Minha trajetória, eu comecei o meu curso de graduação em Licenciatura em História na Universidade Estadual do Piauí, em 1997. Cursei dois semestres nesse curso, era um curso com muitas dificuldades, porque o campus era novo na minha cidade. Eu terminei o meu ensino médio e esperei cinco anos para poder cursar um curso de ensino superior, porque eu sou do interior do Piauí. Eu sou de uma cidade chamada Floriano, e naquela época não havia na minha cidade universidade pública. Então, eu sou daquela geração onde nós estudávamos para ter o ensino médio, que era chamado na época de científico, técnico, e eu sou de uma família muito humilde. Então, eu sempre sonhei com a universidade, mas eu sempre fui dita pela minha mãe, que era uma viúva com nove filhos, que isso não era uma coisa para mim, que eu tinha que me conformar com o meu destino, de ter um ensino médio, e era isso, porque para aquela época era bastante coisa no interior do Piauí. Aí, cinco anos depois, eu tive uma primeira experiência de tentar fazer um cursinho, porque naquela minha região as pessoas iam fazer o curso superior na Paraíba, em Campina Grande. Então, eu morei seis meses em Campina Grande, tentei vestibular lá, mas minha família não tinha condição de me manter. Eu voltei para o Piauí, aí eu esperei, até quando surgiu o campus da Universidade Estadual do Piauí, com esse curso de História, que era no regime intervalar, com todos os professores que vinham de Terezinha, a quatro horas da minha cidade, com muitas dificuldades, mas eu fiz o vestibular, não contei para ninguém, com medo também, assim, menina, né, pobre, muitas frustrações, mas, assim, por incrível que pareça, eu passei em primeiro lugar para aquele curso que eu fiz de História. E eu fui fazer o curso de História, assim, porque nem era uma coisa assim, ah, de vocação, de nada disso. Eu já tinha tido uma trajetória muito grande na minha cidade como um movimento estudantil. Eu tinha sido uma grande liderança na minha cidade, um movimento estudantil, tinha reconstruído as entidades estudantis da minha cidade, tinha sido vice-presidente da entidade estadual estudantil, então, eu tinha uma necessidade muito grande de conhecer História. Eu fazia política estudantil, mas sem muito embasamento histórico, muito baseado na minha militância, em juventude socialista, em partido comunista, mas eu não tinha um embasamento teórico fundamentável, de fato. E aí eu fui fazer esse curso, mas eu só cursei três semestres. Eu conheci quem veio a ser meu marido, meu companheiro, ele era do Rio Grande do Sul, era do movimento estudantil, eu me casei e fui morar no Rio Grande do Sul. Chegando no Rio Grande do Sul em 98, eu comecei a cursar o curso de História, pedi aproveitamento das disciplinas que eu já tinha feito. Podia ter ido para a URGS, podia, porque era outra universidade pública, mas para mim, eu era do interior do Piauí, estava indo para o Rio Grande do Sul. Uma região de colonização alemã foi um impacto muito grande para mim. Eu sofri muito no começo, sofri pelo racismo, sofri porque no Rio Grande do Sul, sobretudo naquela região de descendentes de imigrantes alemães, é uma região muito difícil de você lidar. Eu tenho ainda um sotaque nordestino que está muito mesclado com tudo que eu já vivi, e eu senti esse impacto, eu tinha um certo medo. Eu optei em cursar em uma universidade privada que ficava perto da minha residência, que era um ensino, mas que era muito bem conceituada. Ela tinha um conceito muito bom naquela comunidade, mas também na CAPES. E aí eu fui fazer o curso de História na Unicinos, e que foi para mim assim, a minha vida, a minha descoberta, porque eu estava numa universidade grande, que só o pátio da universidade era do tamanho de todo o meu campozinho lá do meu interior, e que tinha uma biblioteca de sete andares, só da área da História. Então, foi a minha vida. Eu não trabalhava, passei durante metade da minha graduação, eu me dediquei só a estudar, fui bolsista de pesquisa, de professores lá da universidade e me apaixonei completamente. Não quis outra coisa e comecei a sonhar com o mestrado, que já era uma coisa para além da minha possibilidade, né? Mas sonhei. Terminei a minha graduação em 2003, na metade de 2003, em agosto de 2003, fiz a seleção para o mestrado na própria Unicinos, em dezembro de 2003, e entrei em 2004, na turma que ingressou em 2004. Eu já tinha, assim, uma dificuldade do meu tema de trabalho, porque eu já vinha de uma militância política, onde eu ouvia, e eu acho que é interessante eu falar isso, porque eu ouvia muito sobre nós que éramos, eu digo éramos porque eu não sou mais uma militante do Partido Comunista do Brasil, falávamos muito sobre a guerrilha do Araguaia, e era um assunto muito recorrente, tinha palavras de ordem, mas se sabia muito pouco, porque o que se sabia dentro da militância do Partido Comunista e da União Europeia Socialista era só o material que era produzido pelo partido. Então a gente não sabia muito, nunca houve muita conversa sobre esse assunto. Quando eu fui fazer o meu TCC, eu quis fazer uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Eu causei, de certa forma, um impacto, porque não tinha nenhum professor que entendesse sobre o assunto. Houve, inclusive, alguns professores de teoria que me questionaram se o trabalho que eu estava querendo fazer era realmente de história, porque toda a bibliografia que eu estava apresentando tinha sido produzida por jornalistas e não tinha, digamos assim, aquela mão da história ali para contextualizar, fazer toda aquela discussão. E eu disse que não, que, enfim, se a história não tinha se ocupado disso, é porque, sinceramente, outras áreas tinham se ocupado muito mais que a história, fiz a minha defesa. Consegui uma professora que me orientou durante o TCC e fui para o mestrado aprimorando um pouco do projeto. O meu projeto do mestrado, na época, ele estava tentando entender um pouco do que eram os chamados relatórios secretos da guerrilha do Araguaia, porque estava tendo muita mais... Os jornais, os grandes setores da imprensa estavam sendo inundados com esses relatórios que estavam sendo publicizados pela filha do general Bandeira. Eu pensava em fazer alguma coisa na época, eu passei com esse projeto, mas na trajetória do mestrado, eu comecei a me interessar muito pela história privada das famílias dos desaparecidos políticos do Araguaia, no Rio Grande do Sul. Os jornais Zero Hora e outros jornais de grande circulação no Rio Grande do Sul falavam-se muito e alguns setores do movimento de justiça e direito humano, sobretudo lá do Rio Grande do Sul, falavam muito sobre essas pessoas, mas o que eles tinham era muito datado, tinha muita coisa datada e existiam duas narrativas, a narrativa do PCdoB e a narrativa dos familiares. E quando eu ia para as fontes, quando eu fui para jornais, para os arquivos, eu via que tinha alguma coisa ali que não fechava. Eu mudei o meu projeto no percurso, eu disse que queria fazer uma discussão mais biográfica sobre o processo de desaparecimento desses quatro guerrilheiros gaúchos que viviam no Rio Grande do Sul e que se sabia pouco, sabia-se muito pouco. Quem mais sabia, na verdade, eram os movimentos de justiça, e sobretudo o movimento de justiça e direitos humanos. Então eu entrei em contato com um coordenador que me forneceu muitas coisas e ele tinha o endereço dessas pessoas. Essas pessoas eram inacessíveis para jornalistas. De tanto tempo elas serem invadidas por jornalistas, elas eram inacessíveis. Eu comecei a fazer esse caminho, comecei a me interessar. No primeiro momento, ninguém queria me receber. Então eu tinha um grande problema, porque eu tinha uma dissertação para terminar em dois anos e tinha familiares que não queriam me receber. Daí eu fui conversando, fui, enfim, fazendo visitas, falando, sempre me mostrando que não era jornalista. Aceitei me encontrar em lugares onde eram públicos e que as pessoas pudiam. E fui falando da minha intenção da tese. Mas eu tinha uma coisa que interessou todas as famílias e talvez tenha sido aí o meu sucesso na dissertação. Eu tinha um contato muito grande com um professor da Universidade Federal de Goiás, que é o professor Romualdo Campos Filho, que ainda é o grande nome da guerrilha no Araguaia no Brasil. E eu tinha trabalhado com um lote de entrevistas que eles tinham feito no início dos anos 90, sobre com moradores da região do Araguaia. Então eu selecionei algumas dessas entrevistas onde os moradores falavam desses quatro desaparecidos e entreguei para esses familiares. Como eles iam, como foram os últimos tempos deles, como eles se vestiam, como eles eram chamados. E isso atraiu muito as famílias. As famílias aí me ligaram, quiseram me encontrar, quiseram que eu contasse o que eu sabia sobre eles na região. E aí eu comecei a entrar num mundo que eu não tinha noção, que era o mundo dos familiares. Que foi muito incrível para mim. Quando eu falo ainda hoje, eu me arrepio, porque existe um mundo que é um mundo fora da nossa, enfim, da rua, da imprensa, dos arquivos. E existe um mundo dos familiares que não celebraram ainda essa partida, que é aquele mundo que eles deixam pouca gente entrar. Então, eu entrei nessas casas que têm fotografias, que tem uma dessas casas, que até eu publiquei um livrozinho do Bronca, que eles mantêm o quarto como o Bronca deixou. Exatamente como ele deixou. Então, tem o sapato, tem o chinelo, tem tudo. Então, eu fui conversando com essas famílias, trocando essas informações, e construí a minha dissertação em cima disso, desse mundo, mas sobretudo sobre essa trajetória. Porque existia uma coisa que ninguém tinha falado até a minha dissertação. Por exemplo, ninguém sabia que os quatro desaparecidos eles se conheciam, porque eles eram de classes sociais e de lugares completamente diferentes. Mas, em algum momento, eles moraram em Porto Alegre, todos eles, e em algum momento eles se encontraram na China, e em algum momento eles se encontraram em São Paulo. Então, teve um período de sociabilidade deles em Porto Alegre, teve um período de preparação para ir para a China, fazer o treinamento revolucionário, antes da guerrilha, e eles se conheciam. Isso eles não sabiam, os familiares. Eu comecei a traçar a partir das fontes orais e das fontes que eu fui conhecendo, de pessoas que embarcaram com eles, e que ainda estão vivos, e fui fazendo essa conexão Porto Alegre, Porto Alegre-São Paulo-China-Araguaia. Então, depois, na minha... E aí, enfim, surgiram várias questões durante a minha defesa, que me levaram para o doutorado, eu já estava muito decidida que eu queria vislumbrar esse mundo, que era um mundo do luto, um mundo que não encerrou, porque os familiares têm uma postura que é a fala oficial quando vai falar com alguém e a fala que fala quando alguém que está dentro de casa, que é completamente diferente. Então, eu estabeleci uma metodologia de entrevistar na minha tese de doutorado, que eu comecei em 2007, comecei em 2007, terminei em 2011, no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, a metodologia de entrevistar todos os familiares em casa, em suas casas. Alguns tinham resistência, enfim. E aí, quando eu cheguei nessas casas, meio que eu já previa qual era a resistência. A resistência é porque a sua casa é onde você está à vontade, onde você pode falar as coisas que... Onde as pessoas podem ver os seus porta-retratos, onde tem coisas que ainda não celebraram esse luto. E eu fiz, assim, foi um momento difícil para mim, porque eu estava grávida de oito meses quando eu fui fazer essas entrevistas, eu era bolsista da Fundação Ford, eu fui bolsista, e isso foi muito importante na minha trajetória, porque me deu condições de fazer todo esse trabalho, enfim, porque eu tinha... Era uma bolsa que tinha bastante subsídio, mas foi muito... E também a minha gravidez, por incrível que pareça, ela ajudou muito no processo de sensibilização desses familiares. Algumas mães que me deram entrevistas à época, não sei se são vivas, não tinham dado entrevista para ninguém. até aquele momento. Mas quando viram, assim, o adiantado estado de gestação, se sensibilizaram. Tem muita coisa do gênero também, sabe? É você que está pedindo, você vende tão longe, você está grávida, você está fragilizada, eu sou mãe, eu sei o que você está passando. Tive muitas dificuldades no final, assim, para terminar a minha tese, porque eu fui acometida de vários problemas pessoais, entre os quais a morte do meu marido num trágico acidente. Mas eu terminei a minha tese. interessante falar que logo depois que eu terminei a minha tese de doutorado, eu passei numa seleção para ser pesquisadora no grupo de trabalhos Araguaia que existia na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República à época. E aí eu passei a ser pesquisadora, eu fiz uma seleção, eu realmente não conhecia ninguém, fiz uma seleção só, como mandei meu currículo, fiz a entrevista, e cheguei em Brasília, não conheci ninguém. Aí, assim, interessante, eu sempre falo com meus alunos isso. Muitas vezes, assim, em todos os lugares existem os QIs, né? E aí existem QIs, inclusive, nos governos de esquerda também. E eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, ninguém, mas todo mundo que estava lá, digamos assim, estava selecionado, mas não foi selecionado, foi indicado para alguém. E a gente fez um trabalho, assim, foram dois anos, eu fiquei de 2011 a 2013, sendo, eles não chamam de pesquisadora lá, eles chamam de consultora. E a gente viajou para a região da Araguaia, porque tinha que cumprir a sentença, a determinação da juíza Solange Salgado, e a sentença internacional das famílias, os restos mortais. Então, a gente ia para a região de Marabá, até São Geraldo, e fazia inspeções, e junto com o exército, porque a determinação dizia que o exército tinha que ir para aprender com as lições do passado. E a gente fazia escavações naquela, a gente ficava dez dias, a gente ia duas vezes por mês, cada mês a gente ficava dez dias e voltava e ia novamente. E durante aquele processo, me foi também uma incumbência, eu tive que fazer bastante o que eles chamam de produtos, que é entregar algumas coisas que estão dentro do contrato, mas uma das coisas interessantes que eu achei, que não foi pedido, mas que eu pedi para fazer, eu fiz um curso de formação sobre a guerrilha do Araguaia para os militares, o que era a guerrilha, quem eram os guerrilheiros. Não sei se consegui, mas uma das coisas que eu sempre tentei durante a minha trajetória de pesquisadora sobre a guerrilha do Araguaia, foi tentar, na verdade, mostrar os guerrilheiros como pessoas normais. Havia, ainda há, um discurso de heroicização muito grande por parte do partido, dos feitos dos guerrilheiros serem de semideuses, dos familiares um pouco também, muito mesclado também pela saudade, e havia de uma parte, de um segmento da sociedade, achá-los como loucos, como, enfim, outros julgamentos. E, às vezes, uma coisa que eu coloco nas minhas aulas, às vezes até nas disciplinas onde eu posso encaixar, é que a gente tem que olhar, e aquilo eu quis passar muito para os militares, olhar os guerrilheiros como pessoas daquele tempo. As condições que haviam e, digamos assim, as opções que haviam, mas é muito importante alguns conceitos que a gente adquiriu no mundo hoje, que, certamente, às vezes a gente fica olhando o passado com os olhos do presente, mas, assim, quando eu não tenho como explicar quem eram os guerrilheiros, eu só falo a gente tem que olhar eles como pessoas daquele tempo, né? E aí esse curso foi bacana, foi muito interessante, tinha outros pesquisadores, outros historiadores nessa caravana, foram várias caravanas. Aí, em 2013, eu fiquei muito tempo naquela região, que não é essa região, é a região mais para o sudeste, eu estou na região nordeste, é uma região já distante daqui. Depois que eu voltei, eu iniciei um processo de... Fiquei seis meses tentando fazer algumas coisas, mas, enfim, nada remunerado. E depois eu fiz um pós-doc na Universidade Federal do Piauí, onde eu conheci a professora Marta Rovai, que também estava nessa experiência lá, mas foi pouca, foi só um ano. E, na sequência, nessa experiência do Piauí, eu conheci algumas pessoas daqui, e que, consequentemente, eu vim para essa região para dar um curso sobre história oral para essa região, falar um pouco sobre a Guerrilha do Araguaia e a história oral. E, logo no ano seguinte, surgiu um concurso, e eu já conheci a região, me interessei. Esse concurso que eu surgi ainda é daqueles remanescentes de vagas do Reúne. Entrei para o curso como professora do curso de licenciatura em educação do campo. E, aí, nessa faculdade, eu sou professora de história na habilitação de humanidades e história, e a cada bienio vem uma turma de história na flexibilização de outro campus para cá, que eu também sou professora do curso de história aqui nesse campus. Eu vejo que a temática da Araguaia, ela sempre teve, dentro mesmo da academia, um certo preconceito. eu encaro dessa maneira, porque ela parecia que aquela história da guerrilha da Araguaia pertencia ao PCdoB. Era uma história do PCdoB. Você pode perceber, até mesmo na produção dos trabalhos que no Brasil, a gente tem baixos trabalhos sobre a esquerda, sobre a luta armada, sobre guerrilhas, mas a guerrilha da Araguaia, ela estava sempre num cantinho lá, ou muitas vezes colocavam ela como experiência rural, sem muita exploração. de fato, se sabe muito pouco, a academia sabe muito pouco sobre a guerrilha da Araguaia, sobre a experiência da Araguaia, e isso não foi à toa. Primeiro que foi aquela experiência que foi de toda maneira tentada a ser silenciada, foi a última experiência de guerrilha armada no Brasil, e ela foi a mais brutal, aquela onde havia determinação mesmo de que fosse silenciada, silenciada através da morte de todos os participantes, e ainda teve episódios seguintes, como a Chacina da Lapa, que é uma continuação da guerrilha da Araguaia, então sempre teve uma determinação de que o episódio da Araguaia, essa determinação parte, obviamente, do Estado, de que a guerrilha da Araguaia fosse silenciada. E de outra maneira, havia sempre, e aí, quem é pesquisador da Araguaia sabe do que estou falando, há uma dificuldade do próprio Partido Comunista fazer uma análise sobre a experiência da Araguaia. Há uma opção do partido também de fazer a análise de como um evento vitorioso, como, enfim, os partidos comunistas de esquerda sempre do mundo fazem todas as experiências são vitoriosas e todo mundo que participou dela e que morreu são mártires. Então há esse discurso do partido, e há esse discurso da academia de nunca, nunca, quando eu fui fazer a seleção do doutorado, eu tentei em outras duas universidades, e havia sempre uma insistência nas bancas de que eu mudasse o meu trabalho para tentar, digamos assim, enquadrar meu trabalho com outras experiências de guerrilha. E aí eu posso te falar sem nenhuma sombra de dúvida, a guerrilha do Araguaia não se assemelha com nada que nós tivemos, não se assemelha. Então, alguns desses lugares onde eu não fui aprovada eu não aceitei, não se assemelha. E aí, a gente tem que admitir que muitos dos nossos orientadores entendem pouco da nossa tema, entendem pouco. e acham que a gente, enfim, tá, só é mestre, então eu posso lhe dizer quais são os caminhos e o orientador tem esse caminho, mas quando a gente tem muito domínio sobre um assunto, e a gente pesquisou muito sobre um assunto, eu digo pesquisar, no meu caso, eu pesquiso há 20 anos, é muito tempo. Então, eu sabia, não encaixa, pode ter alguma outra semelhança, mas enfim. E essa opção que às vezes a gente faz, o historiador faz, a opção de seguir, de trilhar o caminho que você quer para o seu objeto de pesquisa, é um caminho solitário e muitas vezes você paga um preço. Eu sempre fui muito, muito fiel ao que eu quero, eu sou uma pessoa que sou fiel. E eu, eu tinha aquela coisa assim, eu não sou mais uma militante do PCdoB, mas ainda sou uma afiliada, e eu assistia o PCdoB, cometei muitos equívocos assim, não, hoje eles cometem, e assim, eu meio que me tornei também uma consultora do partido, eles não conheciam as caras dos militantes. Eu descobri, eu, por exemplo, sou a responsável pela cara de Maraguai, que eu descobri votos. É que uma a família me deu e outra eu descobri e o partido me, aí de vez em quando o partido me consulta para saber se isso é fulano mesmo ou se esse é cicrano. Então, e por diversas vezes as documentações do partido foram destruídas, mas enfim, a minha trajetória foi um pouco traçada assim pela sede de entender, de saber quem eram essas pessoas, de fato. Não eram apenas heróis, eram pessoas comuns, eram estudantes universitários, eram médicos, eram trabalhadores e eram pessoas comuns, então eu queria entender assim quem eram essas pessoas e muitas delas não tinham rosto ainda, então os novos cartazes que são feitos hoje sobre os desaparecidos, muito foi em cima das fotografias que eu descobri. Eu tinha essa necessidade de conhecê-los, hoje em dia eu vejo as pessoas publicando trabalho e a gente tem que ver, mas as pessoas cometem vários equívocos, às vezes eu converso com o professor Romualdo que ele se tornou um tutor meio engraçado porque ele é a pessoa que me inspirou e eu fui para a banca da tese dele. E a gente discute muito, a gente, por exemplo, a gente está pensando em organizar dois livros porque ano que vem vai ser 50 anos da Guerrilha do Araguaia. E aí, tipo assim, a gente foi discutir com o PCdoB que seria interessante nós publicarmos um livro sobre a guerrilha, mas com produção da academia. Eu e o professor Romualdo consultar vários historiadores que têm produzido sobre isso e publicar, porque a academia precisa conhecer. E às vezes, assim, fica publicando só o partido para o partido e a academia para a academia, em projetos pequenos. Não há esse... Só que o que é interessante publicar pelo partido porque tem uma editora grande com circulação grande e essas coisas circulam. Aquele livrinho que eu lancei de dois reais, ainda hoje eu recebi e-mail de gente falando desse livro pela editora Expressão Popular quando eu estava grávida. Então, são coisas assim que às vezes, assim, a gente escreve artigo, faz as coisas, mas não circula, não comunica com o povo. Na questão da guerrilha, tu vai encontrar ainda, por exemplo, nas documentações, nos documentos, por exemplo, nos arquivos do DOC, uma outra palavra sobre a questão da guerrilha. De fato, havia um pacto de silenciamento. Como era uma experiência já nos anos de 72 e 74, já para o final ali, era preciso que houvesse o maior, digamos assim, a maior forma de silenciamento possível, não só da morte, mas de registro também. E aí, eu percito nessa coisa, assim, de que houve essa política deliberada de silenciamento e esse silenciamento em relação à guerrilha, ela se estendeu também para a produção acadêmica, porque enquanto que muito, sobretudo as universidades, assim, dos grandes centros do país, produziram muito sobre outras experiências de guerrilha, até em exaustão, né? Mais sobre a guerrilha urbana, por exemplo, mais sobre a guerrilha da Araguaia, se produziu muito pouco, quase nada. A academia produziu muito pouco, 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 pouco sobre isso, muito, muito, muito pouco. Assim, tem um, recentemente, agora tem surgido mais trabalho, mas, assim, não na guerrilha, a experiência da guerrilha, uma coisa, outra, um personagem, outro, mas não em exaustão, assim, a avaliação da experiência. Então, de certa maneira, o pacto de silenciamento, ele foi vitorioso, nesse sentido. Nos anos do governo Lula e Dilma, houve uma efervescência, se falar mais sobre a guerrilha, houve bastante movimento, sobretudo, essas experiências que eu te contei, dos grupos de trabalho, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que fazia toda uma movimentação e que davam visibilidade a essas, digamos assim, a esse trabalho do Estado, de cumprir sentenças judiciais, de atender a demanda dos familiares. Mas isso tudo tem cessado nos últimos governos, completamente. Eu não sei, assim, ano que vem, provavelmente, vai ser 50 anos da Guerrilha da Araguaia, vai sair muita produção sobre esse assunto, não sei, eu até estou tentando ver alguma revista onde eu quero apresentar um dossiê, mas enfim. Mas a minha experiência, a minha vontade, na verdade, era de comungar esses trabalhos, de dialogar com esses trabalhos. Eu sei que tem fulano que produz um pouco aqui, um pouco ali, mas não há ainda. Eu acho que também o silenciamento se estendeu para a academia. Foi uma experiência, assim, para mim, de trabalho, foi a melhor experiência da minha vida. Se tu me perguntasse com o que tu gostaria de trabalhar na vida, eu diria para ti que naquilo. Mas, assim, foi uma experiência também desesperadora, porque faltavam seis meses para terminar o prazo, que era para o relatório final, e tinha pouco escrito. E o que tinha, havia uma determinação de que não fosse aproveitado nada. Eu cheguei com a minha experiência, tinha uma equipe maravilhosa. A minha sênior, os meus dois sênios, eram pessoas que trabalhavam com assuntos relacionados à ditadura militar, mas a especialista era eu. Ninguém sabia nada sobre a guerrilha do Araguaia. Sabiam, enfim, como trapar a fonte, como, enfim, como fazer coisas. Então, assim, eu tinha duas pessoas superiores a mim, que eram, enfim, meus superiores, e tinham quatro sênios, quatro júniors, que chamavam, né? Que eram aqueles pesquisadores que eram mestrandos ou doutorandos que auxiliavam esse pesquisador e eu dava suporte ao sênio. Foi uma experiência, assim, muito rica, e a minha avaliação é que foi válida. Sim, nós temos um relatório assinado pelo Estado reconhecendo o fato que aquilo aconteceu. Acho que esse é o maior ganho. Teve críticas? Teve. O relatório teve críticas. O nosso capítulo foi um dos capítulos que menos recebeu crítica, mas recebeu crítica dos familiares, sobretudo. Mas não há, eu posso te dizer assim, a gente nunca vai ter certeza, do ponto de vista mesmo da história, de recontar a história de fato como ela foi, sobretudo sobre a guerrilha do Araguaia. Então, a gente tinha uma vasta documentação a nosso dispor, mas que tinha, era uma documentação muito repetida e que tinha muito pouca coisa. Para você ter noção, nós tínhamos uma determinação de, por exemplo, nos capítulos, não tinha nota de rodapé, você não podia usar várias coisas. Então, dificultava o trabalho do historiador, dificultava muito. E para você fazer uma afirmação, você tinha que, digamos assim, convergir aquela informação, aquele informe, com várias outras fontes e que você tinha dificuldade de citá-las. Uma das coisas que eu fiz para ajudar o nosso capítulo, conversei com o professor Romualdo e convenci, conversei com o professor Romualdo no sentido dele fazer a doação daquela mais de 100 entrevistas que tinham sido feitas nos anos 90 para a Comissão Nacional da Verdade. Aquilo nos ajudou muito. A gente foi até Goiânia, fizemos a solenidade de doação. Ele já fazia parte do projeto Memórias Reveladas, então, tudo ficou mais fácil. Mas foi uma experiência avassaladora, talvez, é a palavra que mais encaixa para aquela experiência, porque era uma experiência que nós tínhamos que produzir muito, num prazo muito curto e com muitas e muitas limitações. Acho que essa é a palavra, limitações. Mas eu acho que, no fundo, foi tudo muito... O saldo foi muito positivo de você ter de um governo, de um presidente da República, de uma nação, o reconhecimento daqueles fatos cometidos. A partir dali, houve poucos avanços, porque todos nós sabemos o que o nosso país se transformou, mas o fato é que a gente tem um documento em que reconhece todos aqueles crimes cometidos durante o período da ditadura. Essa democracia que nós vivemos, ela me parece muito fragilizada no momento. A nossa experiência de democracia é muito jovem e me parece, a todo momento, muito ameaçada. Então, às vezes, eu fico pensando, cara, sei lá, já houve um momento, vou falar para ti, onde a academia queria discutir muito a ditadura militar. Houve esse momento. Hoje, eu sinto que há um certo arrefecimento, não sei se por conta do momento político, por causa dos haters e os ataques que a gente é sofrido a todo momento, mas eu sinto que há um arrefecimento muito grande em tratar de temáticas nessa perspectiva, nessa perspectiva mais do período da ditadura. É assustador isso, assustador, sobretudo, para a gente que pesquisa isso há tanto tempo. E, às vezes, eu sinto que a academia precisa também das respostas mais contundentes. Acho que a academia, às vezes, ela se encerra muito nos seus muros, escreve muito para os seus pares. E também, digamos assim, um desses últimos absurdos que eu vi pouco movimento da academia foi esse apagão no site da Capes, no site do CNPq. Quer dizer, então, fica a academia, e eu digo, sobretudo, eu me enquadro nisso, a gente fica muito na reclamação nas nossas redes sociais. Pouca ação prática. Pouca ação prática. Então, não sei, assim, de fato, o que nos armora, mas eu acho que, por exemplo, no ano que vem, que é o 50 Anos da Guerrilha da Araguaia, eu nunca publiquei minha tese. Sempre tinha, porque como eu trato de uma questão, a minha tese é sobre os familiares desaparecidos políticos, então, é uma temática muito sensível. Eu sempre tinha um pouco de medo de publicizar, mas eu senti que é preciso eu fazê-lo nesse momento. Mesmo no momento que parece que é o momento que não é o momento correto, ou que não é o momento mais propício, houve momentos onde isso seria mais propício à publicização da minha tese, mas eu sinto que é o dever meu como historiadora. É meu dever, assim, de publicar o que eu pesquisei, é meu dever organizar um livro sobre a Guerrilha da Araguaia nos 50 anos da Guerrilha da Araguaia. Não como uma defensora da Guerrilha da Araguaia, mas como uma historiadora que quer revisitar esses acontecimentos para que as nossas gerações possam aprender com isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto